Olha aí, mais uma obra aí pra botar aqui em cima, pra botar radar. Isso aí eles fazem obra. Quero ver, faz obra pra arrumar a rua, pra iluminar a rua, pra botar uma sinalização decente. Aí, domingão, fazendo obra pra poder botar radar pra pegar mais dinheiro do cidadão trabalhador, que já paga um dinheiro alto pra comprar um carro.